Olá, eu sou a professora Rafaela Lima, professora de Biologia, e você está aqui para a nossa aula sobre meiose. Meiose, meio, do que a gente está falando? A gente está falando de um processo de divisão celular, em que a célula vai se dividir, mas a quantidade, o conjunto de cromossomos que ela tem, não vai ser igual na nova célula, e sim, vai estar numa quantidade, esse conjunto vai estar pela metade. Como assim? Pegando o exemplo da espécie humana, as nossas células têm 23 pares de cromossomos, ou seja, no total, ela tem 46 cromossomos. Quando ela sofre meiose, as células formadas terão metade do número de cromossomos da célula mãe, ou seja, 23 cromossomos. Coloquei aqui para você, ela vai acontecer, então, tendo o número de cromossomos reduzidos pela metade. E onde que vai acontecer esse processo? A meiose vai acontecer para a formação dos gametas, dos espermatozoides, no caso dos homens, e dos ovócios, no caso das mulheres. E nas plantas, para a formação dos esporos, vai rolar também meiose. Então, repare que, enquanto as outras células do corpo sofrem mitose, ou seja, uma divisão celular que geram células iguais, com o mesmo número de cromossomos, no caso de nós, humanos, em nossas gônadas, ou seja, nos ovários femininos e testículos masculinos, vai rolar a meiose para a formação dessas gametas. Você, ah, tá, então entendi que é um evento importante, afinal, eu preciso que essa meiose ocorra para que ocorra a formação dos gametas e a perpetuação da espécie. E a meiose, ela é um evento complexo, só de você olhar o tamanho desse quadro, você já fala, uau, são muitas etapas. Pois é. A gente divide a meiose em duas meioses, a meiose 1 e a meiose 2. A gente fala que a meiose 1 é uma meiose reducional, porque aqui a quantidade de cromossomos iniciais vai chegar à metade, então ela é reducional. Enquanto essa aqui, a gente chama de uma meiose. A meiose 2 é uma meiose equacional, onde, na verdade, o que vai rolar é só mais uma divisão, uma divisão muito similar à mitose. Ou seja, eu vou só formar células filhas iguais às iniciais. Sim, tá. Então vamos entender o que rola de importante aí nesse evento. Vamos começar, então, com a meiose 1. A missão aí da meiose 1, você vê que eu destaquei aqui para você, o que vai rolar aqui de grande destaque é que vai rolar uma separação entre cromossomos homólogos. Cromossomos homólogos são aqueles que estão em pares na célula. Então, em todas as nossas células, a gente não tem 23 pares? Pares, 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 pares. Aqui eu vou separar aqueles pares, eu vou separar esses cromossomos homólogos para eu ter só um de cada para lá, um de cada para lá. No total, eu tinha 46, vai ficar 23 para cá, 23 para lá. Então, enquanto essa célula tem 46 cromossomos, essa aqui, no final da meiose 1, ela tem 23 cromossomos. Eu já reduzi. As etapas, as etapas não são novas, você que estudou mitose, você já vai lembrar prófase, metáfase, anáfase, telófase. Mas aí eu boto ali um código, né? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. E no caso da meiose 2? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então, os nomes são os mesmos, a gente só bota um código para você se situar. Porém, na prófase 1 da meiose, ela é a mais complexa. É onde acontece o evento mais importante aí da meiose e a mais longa. E acontece em tantos eventos que ela acabou sendo subdividida didaticamente em outras etapas. A gente fez uma subdivisão. Então, aqui na prófase 1, que eu te falei que acontece o evento mais importante, que evento mais importante é esse? Destaquei aqui para você, crossing over. Tem amarelo aqui para você, crossing over. Que evento é esse? O crossing over, também chamado de permutação, é simplesmente um evento que garante a variabilidade genética. Você já se parou para perguntar como que filhos dos mesmos pais, mesmo pai, mesma mãe, pode ter tanta diversidade entre os filhos? Vai que a sua avó é como a minha, que teve 10 filhos. Os 10 filhos são diferentes. Mesmo pai, mesma mãe, o que acontece? Pois é, os ovócitos dessa mãe, os espermatozoides desse pai, não são todos iguais. Mas rola uma alteração, rola uma possibilidade de diferença entre eles. E o que permite a variabilidade genética? Somos parecidos, mas temos diferenças. E variabilidade genética na biologia, na ciência, é essencial. É o que permite a gente se adaptar a diferentes ambientes. Então, ter variabilidade genética é muito importante. E o que garante a variabilidade genética, nesses espermatozoides, nesses ovócitos, nesses gametas, o evento chamado de crossing over ou permuta. Botando aí para o português, também você pode encontrar como recombinação em português. Mas onde é que vai rolar? Não veio a subdivisão? Então, a prófase 1 vai se subdividir nas seguintes fases. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinésia. Aí você já fica assim, que nomes! Pois é, são nomes estranhos mesmo, né? E a gente já criou um mnemônico para ajudar você a lembrar aí essa fase e a sequência. Lerdos, zigotos, paquíteno, didia. Lerdos, zigotos, paquíteno, didia. Sabe, que frase doida! Pois é, a gente ajuda a lembrar. Lerdos, leptóteno, zigotos, zigóteno, paquíteno, didia, diplóteno e diacinésia. Você lembra aí a sequência. Quanto mais doida fica na nossa cabeça, a gente lembra qual é a sequência. Quando a gente começa aqui no leptóteno, vai estar rolando aqui a condensação desses cromossomos, vai estar iniciando esse processo da prófase. Então aí a primeira subetapa da prófase é o leptóteno, começa a rolar essa condensação. Enquanto aqui no zigóteno, esses cromossomos, eles começam a se emparelhar. Eles começam a ficar ali lado a lado. Para que aqui no paquíteno aconteça o evento mais importante ever, que é o crossing over. O crossing over vai acontecer aqui no paquíteno, onde eles estão emparelhados. E sabe o que vai acontecer? Imagina que aqui são os meus cromossomos, você está vendo aqui esses cromossomos, a gente colocou em cores diferentes para facilitar você a distinguir. Eles fazem uma troca das suas pontas. E agora, eu tenho uma ponta desse, esse tem uma ponta desse. Aqui fica mais fácil para você visualizar. O vermelhinho tem uma ponta do azul, o azul tem uma ponta do vermelhinho. A gente fez uma troca de material genético. E nisso faz com que essas células não fiquem mais absolutamente iguais. Afinal, rolou uma troca aí. Todas vão fazer trocas? Umas trocam, outras não trocam. Nessa brincadeira, a gente começa a ter diferentes gametas sendo formados. Então, o homem produziu milhares de espermatozoides. Eles não são iguais, porque sempre vai rolar esse momento de troca aí, aqui no crossing over. Chega, então, Paquitin é o ponto-alvo, o ponto master aí, onde vai rolar o crossing over. No diplótone, então, eles começam a se afastar, esses cromossomos homólogos começam a se separar, mas eles ainda ficam presos pela pontinha dos braços ali do cromossomo. Chega, dá para ver, eles formam até um X, eles com as perninhas presas. A gente fala que esse momento é o momento do quiasma. Quiasma, no grego, o qui é X, parece um X, eles ficam com as perninhas presas. E, por fim, a diacinese, eles se afastam um pouco mais. A partir daí, vamos continuar o evento. Eu saio da diacinese, caio na metáfase, na metáfase eles começaram a se afastar, para, então, se posicionarem no meio da célula. Meta de meio. Eles se colocam no meio da célula. Mas, repare que aqui, eu tenho 23 duplas se posicionando no meio dessa célula. Metáfase. Então, aí, eu tenho os pares de cromossomos homólogos arranjados nessa placa metafásica ou placa equatorial. Vou, então, para a anáfase. Na anáfase, repare que os meus centríolos estão na ponta, está todo mundo apoiado nas fibras do fuso produzidos por esse centríolo e começa a puxar, então, para a extremidade. Essas cromátides irmãs, elas ainda estão ligadas e esses homólogos agora estão se separando. Vai um para lá, outro para cá, um para lá, outro para cá. Os homólogos se separaram. O segundo grande evento aí da meiose, separação dos cromossomos homólogos em direções opostas. Para, por fim, agora eu tenho, já fiz a minha separação, fiz a minha divisão, cheguei na telófase. Eu tenho, então, a formação de duas novas células. Rola aquele momento chamado de citocinese, onde há um estrangulamento citoplasmático e tenho a formação de duas novas células. cada célula dessa aqui, essa tem 23 cromossomos, essa também tem 23 cromossomos. Já rolou uma redução do número de cromossomos. E aí a gente continua, o jogo continua. E esse jogo continua, então, na meiose 2. O que é a meiose 2? Nada mais do que uma mitose, onde, então, essa com 23 vai passar por uma divisão e essa com 23 vai passar por uma subdivisão. Essa divisão, na meiose 2, vão ser mantidas a quantidade. Eu não vou chegar, essa tem 23 lá no final, ela vai chegar com menos que 23? Não. Por isso que eu falo que a meiose 2, ela é equacional. Essa aqui tinha 23 e no final do processo, ela gera duas células filhas como ela, assim como a mitose. Então, eu vou fazer aquele processo tradicional da mitose. Por isso que é sempre importante e necessário uma sequência. a gente estuda primeiro a mitose e se você não tiver estudado, você vai pesquisar nas nossas aulas para poder chegar na meiose. São assuntos interligados. Tenho, então, a prófase. Começa, então, nesse momento esses cromossomos a novamente se condensarem, perder essa carioteca para começar a fazer essa divisão. Chega a metáfase 2, onde agora esses cromossomos se posicionam na metade aí, na posição do meio da célula, a gente chama de placa metafásica ou placa equatorial. Você vê que eles estão posicionados aqui. Chego, então, na anáfase 2, quando esses cromossomos eles começam, então, a se separar para, por fim, chegar até a lófase 2, onde vai rolar esse estrangulamento citoplasmático e eu tenho células filhas haploides formadas. Aploides por quê? Porque elas têm a metade do número de cromossomos. No início, eu tinha uma célula e no final da meiose eu chego com 4 células com metade do número de cromossomos. A inicial tinha 46 e no final da história eu chego em 23 cromossomos. 4 células com 23 cromossomos. Então, isso aqui para você, as cromates irmãs se separaram resultando em 4 células filhas aploides contendo cromossomos não duplicados. Cheguei no gameto ali, esquematozoide ou ovócito. Se houver alguma falha nesse processo, pode dar problema? Sim, pode ir um cromossomo a mais, pode ir um cromossomo a menos, pode ir faltando, o que vai resultar num zigoto com alguma alteração, com alguma síndrome ou até um zigoto que não vai conseguir se desenvolver e chegar a um embriãozinho de verdade. Tendo ali, então, um aborto espontâneo nesse processo. Viajamos pela meiose e fechamos, então, a nossa aula. Faz um print dessa aula, tira uma foto, lê com calma, faz o seu resumo e fechamos por aqui. Até a próxima. Tchauzinho!